Fala aí galera, beleza? Com vocês é SN de volta E nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a recuperar fotos deletadas do seu celular Que você deletou sem querer, tá ligado? No seu celular Você vai precisar desse aplicativo aqui Deixa eu... Você vai precisar desse aplicativo aí, tá? É só você olhar o nomezinho aí, anotar Ir na Play Store lá, pesquisar E instalar ele, beleza? Depois que você tiver ele instalado no seu celular Você abre ele Vamos procurar ele aqui Você vai abrir ele E você vai clicar nesse primeiro botão aqui em cima Iniciar a varredura básica de fotos Aí ele vai aparecer todas as fotos que você já deletou do seu aparelho Simples e fácil, tá? Demora um pouquinho que ele faz uma pesquisa, tá? Ele não precisa do aparelho estar roteado Pra quem não sabe o que é roteado É tipo um acesso administrador É tipo uma configuração que faz o celular ficar acessível Até as partes que geralmente no normal não é acessível Entendeu? Então pronto Todas essas fotos aí foram deletadas Tá? Do meu aparelho São prints A maioria é print, né? Por conta do trabalho e tal E aí todas foram deletadas E aí eu consigo Depois que fizer o escaneamento total Aí eu consigo Marcar uma a uma E clicar em recuperar Ou eu posso clicar agora Porque já recupera Mas eu não vou recuperar nenhuma minha Beleza? Então se gostaram do vídeo aí Isso é muito top Porque já ajuda aí Caso você tenha deletado Sem querer uma foto aí do seu aparelho Beleza? Então Um abraço pra vocês Não esqueça de dar um like aí pra ajudar o canal Ok? Que a gente tá precisando muito da sua ajuda Do seu like Da sua inscrição Se for o caso Beleza? E acompanha aí sempre nossos vídeos Beleza? Então Recapitulando Você vai precisar desse aplicativo Você vai clicar Nesse botão Primeiro aqui O roxinho Tá? Que é varredura básica sem root Tá bom? E aí você clicando aí Pronto Ele vai fazer Toda uma varredura aí no seu aparelho E lhe mostrar tudo que foi deletado Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E qualquer dúvida Os comentários estão aí Fui Tchau 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 Tchau